Moris, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bom gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar de 2020 Bom, só lembrando que eu já concluí o ensino médio, já concluí o legal E agora eu tô indo pra faculdade, só que só vou fazer faculdade no final do ano Então eu comprei o meu material pra fazer meus cursos Pra quem não sabe, eu faço curso online e presencial Então eu vou mostrar um pouquinho do meu material aqui pra vocês, entendeu? Bom, vamos começar pela mochila Este ano eu comprei essa mochila aqui Ela é um dono de e ela é muito fofinha, entendeu? Eu comprei ela numa loja aqui perto da minha cidade E ela é muito fofa E eu ganhei esse chaveirinho aqui muito fofo Então eu acabei colocando pra decorar ela Muito fofinha Por dentro da mochila é forrada, entendeu? Aparentemente parece que ela é pequena Porém ela é bem grandinha, cabe no notebook aqui dentro Então eu achei ela super em conta e o material é muito bom pra usar Também comprei este estojo aqui da Travel Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela é muito lindinha E ela é um tom verde e tem flamingo Então gente, eu amei ela Vou super usar Essa grande aqui pra guardar meus lápis de cores E os meus grafites aqui dentro Pra quem não sabe eu vou entrar no meu curso de arquitetura Então arquitetura desenha muito Precisa de muito papel Muito lápis de cor E sem contar grafites e lápis Então o que vocês mais vão ver são isso, entendeu? Então vamos lá Eu também comprei 5 grafites Que são esses daqui, que são da Bic Eu comprei um amarelo, um verde Um lilás, um azul e um rosinha Eu comprei esses 3 aqui, eu achei muito fofinho Também comprei Também comprei esses 5 marca-textos em tons pastel da Faber-Castell Eles são muito fofinhos Eu comprei esse amarelo alaranjado Esse rosinha, esse lilás, esse azul e esse verde água Eles são muito fofinhos E são bons pra quem gosta de decorar ou organizar alguma coisa Então vale muito a pena Também comprei esse piloto Esse piloto aqui, ele é azul Eu já tinha ele, entendeu? Então eu tô reutilizando ele pra esse ano Também tenho essas 3 borrachas aqui Duas rosas e uma branca Elas são do ano passado Então eu não achei necessidade de comprar esse ano Entendeu por conta que são 3 Ao longo do tempo que for acabando as coisas Eu vou comprando novamente Também comprei Essas pontas de grafite da Faber-Castell Também comprei ela Eu comprei apenas um pochite Esse aqui Verde água Ele é um tom neon Eu comprei ele pra me anotar minhas tarefas do dia a dia Seja vídeos aqui pro YouTube Ou até mesmo uma tarefa pra me fazer Pra me estudar, pra me lembrar do meu curso Ou a fazer isso ou algo do tipo Eu comprei só esse daqui Também comprei Tubo de cola quente Eu tenho esse 5 aqui Porém, esse aqui do meio Ele é do ano passado Porém, sobrou Então eu guardei pra utilizar esse ano também Fora, comprei mais esses 4 aqui Também tenho um grampeador Um mini grampeador Esse aqui eu tenho Desde o ano passado Então eu vou utilizar esse ano também Porém, as compras dele acabaram Então eu comprei um pacotinho fechado Com grafite Eu acho mais econômico comprar o pacote Porque se você for comprar um aonde Do preço Eu acho que ele saiba em conta com o pacote Então eu comprei o pacote Eu tenho dois lápis de pintar Entendeu? Pra desenhar Eu tenho esse preto aqui Ele é normal Eu só queria pra desenhar E tenho este rosinho aqui Ele é muito fofinho Eu desenho com os dois Também tenho esse kit de caneta em gel Que eu comprei na Wish Elas são bem fofinhas Vou mostrar pra você Deixa eu ver Esse kit Esse kit de caneta em gel Eu comprei ele na Wish Eles são em cores neon Eu achei muito fofinho Até pra desenhar Também comprei Essa caneta aqui azul Também comprei Essa caneta aqui azul Ela é super fofa E também comprei Aquelas canetas básicas Que a gente precisa Eu comprei Duas pretas Uma azul E uma rosa da Compacto E também As canetas que eu tinha Há alguns anos Então eu sempre Acabo reutilizando Pra ensinar Eu não jogo fora Tenho também Essas quatro canetas aqui Que são do ano passado Porém eu perdi o bocal Mas elas estão aqui Ela é Uma azul Uma vermelha Uma lilás E outra azul Tenho essa caneta aqui Vermelha Ela é muito fofinha Tenho essa caneta aqui Da de Unicórnio Que eu peguei de aniversário Ela é preta A tinta dela E também tenho Esses três lápis daqui Do ano passado São dois da Capricho E um normal Então esses três lápis Eu vou utilizar Tenho também Mais duas canetas Do ano passado Ela é um azulzinho A lilás Que eu vou utilizar Pra este ano também Tenho também Um corretivo Ele é do ano passado E tenho quatro lapiseiras Essas lapiseiras são muito boas Gente Então eu tenho quatro Porque eu utilizo muito Muito lápis de cor E lápis normal Então eu comprei a mais Tenho três Uma rosa Duas azuis E uma verde Também comprei Um pincel Do pequeno Número 06 Comprei três estiletes E aqui são Os meus lápis de cores Eu botei aqui Nesse Nesse porta lápis Que eu achei muito fofinho Ele é azul E os lápis de cores Eu não investi Em um lápis de cor profissional Porque ainda não estou na faculdade Então eu comecei Por um simples Pra depois E por um mais avançado Entendeu? Tem também uma cola E uma régua Essa régua aqui Eu já tenho ela Uns três, quatro anos E ela está em perfeito estado Então nós temos a necessidade De comprar uma nova E agora Eu vou mostrar O meu classificador Eu não sei como chama Na sua cidade Mas aqui é classificador Eu comprei esse aqui Light Então pastel Eu achei ele muito fofo Então esse aqui Eu deixei pra Caso eu queira Rasgar a folha do meu caderno Aqui já esteja Com desenho Então eu vou colocar aqui Pra não sujar Ou acabar Acontecendo alguma coisa Então ele vai estar bem guardado aqui E eu comprei também aqui Essa agendinha Ou caderno Ele é muito fofo Eu uso pra me organizar Seja aqui no YouTube Eu uso a fazer ele do dia a dia Ou até no Instagram Então sempre estou notando Todas as coisas aqui Ele tem um bocinho Aqui Ele é branquinho E tem também Essa cartelinha de adesivos Aqui Muito fofinho Eu não gosto de caderno Muito cheguei Então essa foto Ela é muito linda E aqui Tem a Um negócio de organização Tudo mais E aqui tem As coisas pra me organizar Que são vezes pro YouTube E tudo mais Então eu sempre organizo Tudo aqui Ele é muito linda Então esse é meu caderno Aqui Eu chamo de caderno agenda Que é onde eu me organizo E tudo mais Então Vou usar muito Eu comprei também Essas forminhas de número Caso eu queira desenhar Alguma coisa E acabo esquecendo Então ele é muito bom Pra desenhar Porque às vezes acabo Sujando Usando muito papel Então a foto Vai ser bem mais prática E O meu caderno de desenho Entendeu? Eu tinha outro desse Só que Acabou Completando E não tem mais Fogado muito Então eu comprei um novo Então é aqui Que eu desenho O bocinho Desenho E tudo mais Eu ainda não comecei Porque ele é novo Comprei isso Foi Acho que ontem Então Ele ainda tá De novo Aqui A sua Eu dei Blancas Normais Pra desenhar É que foi um Pequeno desenho Que eu botei aqui Está em inglês Mas está a respeito Meus desenhos Então achei Muito fofinho Ele Ele tem 96 folhas Então aqui Eu vou Estudar E também Tenho outra Bocinha Diferente dessa aqui Essa aqui é pra guardar Meus Meus lápis de cores E tudo mais E aí daqui Eu vou fazer mais canetas Então eu comprei Essa daqui Ela é transparente Ela é bem fofinha Eu também comprei Ela na Wish E o preço Foi bem rico Entendeu Bom gente Esse foi uma matéria escolar 2020 Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De se inscrever No canal Ativa o sininho Deixa o like Entendeu Vou tratar Vendo bem mais vídeos Pra vocês Desse tipo Ou até de outros melhores Caso vocês tenham Algumas dúvidas Ou alguma sugestão De vídeos Pra mim Gravar Se inscrevendo Que deu Que eu vou estar vendo Deixando O meu coraçãozinho Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo